Vamos confirmar então como diz que manda a equipe pro campo, o mesmo time que perdeu no gremio, Cássio número 12, na defesa 23, Magnes 17, ultracena 4,5 mil e 6, 4 e chance, no meio, Guilherme, segundo Henrique, 16, Christian, 8, Renato Augusto, 10, Aston, a frente, Necroça número 3, Romero número 33.